Uh-uh-uh-uh-uh Mas nada é tão bonito Meu coração quer te falar Que do meu lado é o seu lugar Entre acordes, melodias, notas musicais Sonhos e promessas vão valer bem mais Pra sempre Pra sempre E eu vou fazer de tudo pra te ter aqui Comigo Comigo Uou-uh-uh-uh-uh Meu mundo é você Só da você, só da você Meu mundo é você, mesmo sem perceber Eu tô pensando em você Até um fake, não penso eu já criei Me olharam as suas fotos sem você saber Que fui eu, que sou eu Que manda poesias no post que você leu Entre acordes, melodias, notas musicais Sonhos e promessas vão valer bem mais Pra sempre, pra sempre E eu vou fazer de tudo pra te ser aqui Comigo, comigo Meu mundo é você Só da você, só da você Meu mundo é você Mesmo sem perceber Eu tô pensando em você Meu mundo é você Só da você, só da você Só da você Meu mundo é você Só da você, só da você Meu mundo é você Mesmo sem perceber Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Meu mundo é você Eu tô pensando em 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 você